Para você aí, Gabriel Ernesto, esse vídeo, hoje é 27 de maio de 2021, para o meu grande amigo, irmão Edvaldo, amigo Luciano Marinho, Siverino, e para todos os amigos inscritos no canal que são fãs do Galicapina campeão e acompanham a história do campeão, logo estou fazendo o documentário do começo até onde o campeão está, da história de vida do campeão, o encarque, criação, tudo, da onde ele veio. Cada joinha, cada like que vocês dão lá no canal, fortalece para a gente estar postando o vídeo do campeão. Obrigado a todos os amigos que participam aí do canal do YouTube, dedicado a vocês, a todos, 27 de maio de 2021. Obrigado, meu Deus.